Olá meus amigos e minhas amigas do canal Todo Mundo na Paz, Comunidade Eu venho aqui comunicar para vocês, tá? Que graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu consegui voltar para a igreja Certo? Eu voltei dia 1º, dia 1º de agosto de 2022 E ficou oficialmente dia 2, dia 2, dia 3, desculpa, dia 3 O pastor me colocou lá na frente, lá, na frente dos irmãos, explicou a situação Falou que eu estava voltando e tal E ficou oficialmente dia 3, mas eu voltei dia 1º de agosto, certo? De 2022, graças a Deus que deu tempo, né? Porque para muitas pessoas não dá tempo Mas, e é isso E o canal aqui, irmão Eu lancei um desafio, já que eu voltei E... Eu estou com 28 anos de idade E... Por ser cristão Desde... Desde de quando eu me perdi por pessoa, né? Desde... Minha mãe é... Da igreja Faz tempo Eu nasci no bergão angélico Eu desviei Voltei, desviei E voltei agora para ficar Para não sair mais Porque eu creio que Jesus está voltando, né? E não tem mais tempo Para ficar... É... Em cima do muro Ou ficar do lado esquerdo ou direito A gente tem que tomar uma decisão logo E falar, não, vou ficar aqui E já era Porque não dá para ir para brincar, né? Não dá para brincar E... E aproveitando já que eu voltei E... Como eu tenho muita fé em Deus Eu acho um absurdo Da minha parte Eu com 28 anos Ainda não li A Bíblia Inteira Completa De Gênesis Até Apocalipse Certo? E... E eu propus A me lançar esse desafio De ler a Bíblia completa De Gênesis Até Apocalipse Certo? E eu vou criar esse canal para isso Tá? Para nós Para quem puder me acompanhar aí Dar uma força Tá? Eu vou estar lendo a Bíblia de Gênesis Até Apocalipse E espero que vocês estejam junto comigo nessa caminhada Ok? Então até o próximo vídeo Fica todo mundo na paz com Deus E não se esqueça que Jesus está voltando Ok? Então Nem quase que eu estou esquecendo É... Você que Que viu esse canal E está pensando também em criar um conteúdo parecido Igual O meu É... Lendo livro A Bíblia Outro tipo de livro A gente tem que tomar cuidado com direitos autorais Tá? Direitos autorais é quem publicou o livro Ou o dono do livro No caso eu vou ler essa Bíblia aqui Bíblia Sagrada Edição comemorativa De 10 anos unido em Cristo Essa aqui Quem traduziu ela foi o Almeida João Ferreira de Almeida E... E a editora E a editora Eu conversei com a editora Pelo Instagram Certo? Que a editora Que publicou O livro sagrado Mais conhecido como a Bíblia É... Editaram esse livro, né? Traduzido para português E tal E eu pedi permissão para eles Se ele podia Se eu podia Ler o... A Bíblia, né? E publicar aqui no canal do YouTube E eles deram essa permissão para mim Eles permitiram Tá? Aí eu já estou explicando aqui Para não ter problema, né? Porque assim Eu gosto de fazer as coisas certas, né? Irmão Né? Chegar além de julgando Porque tem um... Tem um pessoal por trás Que teve um trabalho Pra... Pra poder traduzir Pra poder publicar Entendeu? Então é sempre bom Se você estiver pensando em fazer Com outro tipo de livro Ou até a própria Bíblia Custar nada, né, irmão? Ir lá perguntar Ver se pode pedir permissão Porque eles teve um trabalho também Pra poder traduzir Publicar Né? Então é isso Certo? Todo mundo entendeu? Então é nóis Eu vou deixar os prints aí Pra você ver A conversa que eu tive E eles se liberaram Tá bom? Pessoal, like, gente boa Falando Até a próxima E não se esqueça, hein? Jesus está voltando E aí Obrigado.